Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estudantes na galeria, sejam bem-vindos, capixabas que nos assistem através da TV ALIS e meu bom dia ao povo de Guarapari. Eu vou apresentar algumas imagens aqui da nossa reunião da Comissão de Infraestrutura, ou seja, audiência pública realizada em Guarapari no dia 3 do 5. Nessa reunião nós tivemos uma participação de mais de 600 pessoas em Guarapari, com o tema Retorno da Samarco e Defesa dos Empregos. Eu quero dizer, senhoras e senhores deputados, da minha preocupação com a paralisação das atividades da Samarco mineradora. Não estou querendo aqui fazer uma defesa da Samarco naquilo que se refere à tragédia ocorrida lá na barragem de Fundão, em todo o curso da bacia hidrográfica do Rio Doce. Mas, por outro lado, eu tenho uma preocupação com a paralisação das atividades da Samarco. A Samarco hoje tem 3.200 empregos diretos. A Samarco não demitiu ninguém do seu quadro de efetivos. E a Samarco tem 16 mil empregos indiretos. Por que eu estou fazendo hoje essa colocação, essa minha fala? Eu gostaria de estar apresentando... Produção industrial cai no Estado, hoje no Jornal da Tribuna. Está aqui. Janeiro a março deste ano, em relação a janeiro a março do ano passado, nós tivemos uma queda na indústria do Espírito Santo na ordem de 22%. Deputado Luiz Durão. Neste mês de março, nós tivemos 1,7%. Nós sabemos o potencial de negócio que tem na região norte do Espírito Santo. Felizmente, nós queremos que o norte, a região noroeste, outras regiões que possam ter mais investimentos. Mas o sul do Estado do Espírito Santo está cada vez mais pobre. A Samarco era a principal economia da região sul do Estado do Espírito Santo. Com as saídas da Samarco, a paralisação, praticamente o sul do Estado ainda ficou mais pobre. E nós queremos, exatamente, com a comissão de infraestrutura que tenho como presidente, vice-presidente Marcelo, naquela ocasião nós tivemos lá a participação da deputada Luzia Toledo, doutor Héctor, deputado Ferraço, já acertamos, deputada Luzia, com o deputado Ferraço, que nós vamos fazer uma visita à Mariana, à comissão de infraestrutura e ao presidente da Assembleia, e vamos fazer também um entendimento com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para nós fazermos visita em loco, porque nós estivemos lá, durante essa audiência, o diretor, presidente da Samarco, Roberto, apresentou e passou diversas lâminas, e nós queremos realmente saber se aquilo que foi apresentado lá é verdade. Não estamos aqui a desconfiar de ninguém, mas nós temos que fazer essa visita, sim, e nós discutimos com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a Samarco, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e depois nós estamos fazendo um abaixo-assinado. Em Anchieta já tem 11 mil assinaturas em Mariana, vamos ter mais de 30 mil assinaturas em Guarapari, para que nós possamos entregar o governador Paulo Artung, e aí ele fazer esse trabalho junto ao governo federal, para que nós possamos ter a Samarco de volta. Porque como que a Samarco vai pagar seus prejuízos se a Samarco está paralisada? Não fatura. Para pagar os prejuízos, a Samarco tem que voltar a operar. Então, nós estamos em defesa do retorno da Samarco. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado, bom dia a todos.